Povos de toda a terra, aclamem o Senhor. Todos aqueles que vivem com integridade, louvem o Senhor Deus. Toquem a harpa, celebrem o nome do Senhor, cantem o Senhor uma nova canção, toquem lindas melodias. Amém. 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 O poder supremo tem o Senhor Em Sua palavra o universo se formou Em toda glória, riquezas e esplendor É maior que o nosso Criador Glorificado, Seu nome é E exaltado por tudo que Tu és Mas do Seu trono um dia se afastou Pra mostrar ao mundo o Seu amor Seu que o homem se tornou Em meu lugar Sua vida veio dar Nosso rei entregou Poder alfuso Mas o lugar de eterno amor Me salvou Seu que o homem se tornou Seu que o homem se tornou Em meu lugar Sua vida veio dar Nosso rei entregou Poder alfuso Mas o lugar de eterno amor Me salvou Seu amor Seu que o homem se tornou Se entregou Poder alfuso E um razo Olhar de eterno amor Me salvou Me salvou